Deputado pelo PSB de Minas Gerais, deputado tenente Lúcio, um minuto. Senhor presidente, senhores deputados, hoje chegou o grande dia de cometermos um ato de justiça para com os trabalhadores do poder judiciário. Hoje é dia de dizer não ao veto. Vamos derrubar o veto e cometermos um ato de justiça. Está aqui do lado do coração. Essa categoria não pode ficar mais do que nove anos. Já é toda sacrificada. E também nós estamos dizendo sim aos lotéricos que venderam tudo o que tinha, a maioria deles, para comprar sua agência lotérica. E muitos estão nesse sacrifício há anos. E agora o Tribunal de Contas da União faz a Caixa Econômica Federal dizer não e vai levar para a licitação. Nós estamos tomando as nossas providências. Muito obrigado, novo deputado. PT de São Paulo, Nilton Tato. Tchau. Tchau.